Amigas, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vlog aqui do canal! Amigas, pra vocês que não sabem, a gente tá na Quinta da Boa Vista, a gente gravou um vlog ontem aqui na Quinta da Boa Vista, só que ia ficar muito, muito grande e a gente dividiu em duas partes então essa é a segunda parte do nosso vlog aqui na Quinta da Boa Vista Gente, tamo aqui ainda no cantinho que a gente arrumou aqui, sentadinhos eu e Maria tá ali brincando com o Nicolas, trouxemos algumas coisas aqui, trouxemos água, biscoito com as crianças, né? E é isso, a gente tá aqui curtindo, daqui a pouco eu vou levar as crianças pra andar um pouquinho de pedalinho, mas também aqui curtindo a Vista, daqui a pouco a gente vai dar uma andada pela Quinta e as oito tá dando uma de braba, se achando um A valente, A guerreiro daqui a pouco a gente vai dar uma andada aí pela Quinta pra mostrar pra mostrar a vocês como é que é a Quinta, como é que é aqui, aqui é muito, 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 muito lindo, maravilhoso, muito, muito mesmo, gente. E é isso, tá bom? Fica aqui no canal, gente, se você é novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e não esqueça de compartilhar e comentar e segue a gente lá no Instagram que vai estar aparecendo aqui embaixo e no Tico Teco, tá bom, meus amores? E é isso. Trocou de lugar, viemos pra perto da árvore aqui, que aqui é mais retinho, ó, aqui é bem mais retinho. E a gente trocou de lugar e a Nica tá ali, se pendurando na árvore. Bora daqui com a Samba. É minha. Comprou um brinquedinho aqui pra Zoio, o Nicolas tá ali assoprando bolinha, ela tá igual uma doida atrás das bolinhas, lá, lá, lá. Sobra pra cá, Nica, ela tá igual uma doida, o Nicolas, olha lá, brinca. Vira aqui, Nica, olha pra cá. Ela comprou um quilo ali pra ela e ela tá igual uma doida. Olha lá, gente, como é que ela fica doida atrás das bolinhas. Aqui, aqui. Até mais. É porque é muito ruim bater, empurrar, soprar essas bolinhas. O vento tá ao contrário. E no chão, né, Nica? Se tá na alta, ela vai, ó. Vai comer. Ela vai não, é. Quem sabe o que aconteceu, gente? Tô me tremendo toda aqui. Azul e foi atrás de um cachorro, pulou dentro do lago, gente. Nica, você viu que pular atrás dela. Tá todo molhado, bichinha. E ela não soube nadar, gente. Ela ficou se batendo igual uma doida, parecia que ela ia morrer afogada. Toda molhada lá. Vai com a cabeça pra fora, tá? Não vai achar a cabeça, não. Gente, ela ficou se batendo igual uma doida. Ah, frouxa, tá até se mijando. Gente, eu não sabia o que aconteceu lá no chão. Maluca. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fiquei paralisada, rindo igual uma doida. Me tem menino. Gente, eu falhei, mas parecia que a gente ia adivinhar que essa cachorra ia fazer isso, cara. As crianças estão lá no pedalinho, né? Estão andando lá no pedalinho lá. E eu tô aqui, né? Sentada esperando eles. Vou mostrar pra vocês eles. Música 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 Estamos indo embora. Já curtimos bastante, né? A Zoe já aprontou aquela com a gente, né? De se jogar dentro do lago, né? Ah, é. E agora a gente tá indo embora pra casa. Vai sair vídeo hoje, tá? Vlog hoje, 7 horas da noite. Vocês não esqueçam. E é isso. Fica aqui esse cenário maravilhoso. Vamos finalizar aqui, gente, o vlog, gente? Então, meus amores, se vocês gostaram do vlog, se inscreva nesse canal. Ative o sininho de notificação. Deixe seu like. Espero que tenham gostado. Música Música Terrengue. Pobre. O nosso vlog até não acabou. São meia-noite foi da manhã, da noite. A Emily perdeu o celular na quinta da Boa Vista. Música 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 Música